O que é o Senhor? Fazendo cair toda chuva que há Senhora, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover do irmãozinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Nesse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol e comente se retirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Senhor Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover do irmãozinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água Que ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol e comente se retirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Um, 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 um Abertura